Então, vamos lá, turminha, dar continuidade às nossas atividades de hoje e agora nós vamos para a disciplina de Língua Portuguesa, ok? Turminha, olha só, a Prô preparou alguns textinhos para vocês estarem treinando a leitura, tá bom? Então, aqui nós temos a leitura da Lua, a Prô vai ler aqui para vocês, ó, A Lua, de Rosiane Murrai. A Lua pinta a Rua de Prata e na Mata a Lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a Lua acesa no céu? Olha que legal, turminha, vocês vão colar essas leituras no caderno e vão treinar, tá bom? Todos os dias é muito importante que vocês treinem a leitura, tá? E depois que vocês estiverem bem craque na leitura, a Prô vai solicitar um vídeo dessa leiturinha aqui, tá certo? Tem essa outra leitura aqui também, ó, nós estamos estudando a letra L. Olha só, L tem na lata, tem no lago, na laranja e no limão, tem nos lábios da Lucinda, no largato e no leitão, tem no livro e no lírio, tem na lupa e na luva. Mas, da luva ela cai fora pra você escrever uva. Então, olha só, a palavrinha luva, se vocês observarem aqui, ó, tirando a letrinha L, vocês vão formar a palavra uva, ok? Eu quero que vocês circulem todas as letras L que você encontrar nesse textinho, tá bom? Aqui também, ó, tem a família silábica do L e também tem algumas palavrinhas aqui pra vocês treinar a leitura do L, tá bom? Vocês treinem, cola no caderno pra fazer a leitura todos os dias, tá bom? Agora, aqui, ó, vocês vão treinar aqui o traçado da família silábica. Aqui já tem alguns pontilhados aqui, ó, e vocês vão continuar, tá bom? Do mesmo jeito que tá escrito aqui em cima, vocês vão escrever na linha abaixo, certo? Sempre colorindo, tá bom, turminha? Pra essa tarefinha ficar bem bonitinha. Agora, aqui, ó, vocês vão ligar, ligar as sílabas, as imagens correspondentes. Por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos um lobo. O lobo começa com qual dessas sílabas? Lobo começa com lá, com le, com li, com lo ou com lu? Com o lo, ó, lobo. Então, vocês vão ligar a sílaba lo até o lobo. E assim com as outras figuras também, certo? Aqui, ó, circule os diferentes tipos de L, da letra L. Olha só, aqui nós temos o L, caixa alta, maiúsculo, ó, caixa alta. Esse daqui também, ó, os minúsculos. Esse aqui de imprensa e esse é o cursivo, certo? Maiúsculos e minúsculos. Circule os diferentes tipos de letra L aqui nessas palavras. Ó, vocês vão circular, então. Então, todas as vezes que aparecer a letrinha L, vocês vão circular. Dê nomes aos desenhos. Qual que é esse desenho aqui? É a lua. Vocês vão escrever aqui, certo? E agora, separe as sílabas. Então, aqui, ó, cada uma, você vai ler a palavrinha, ó. Vá ler. Então, aqui, ó, nós temos duas sílabas. Nós temos a sílaba vá, que é da família silábica do V. E o ler, que é da família do L que nós estamos estudando, tá bom? Então, vocês vão separar. Vão colocar o vá aqui e o ler aqui. E assim com as outras palavrinhas também. Aqui, ó, complete as gavetinhas com as letras em que estão faltando. Aqui nós temos a palavra lua e aqui tem só o U. Tá faltando o L e o A. Vocês vão completar, tá bom? Do mesmo jeito, nas outras palavrinhas também. Agora, leia, complete e responda. Aqui, ó, nós temos a palavrinha lixo, tá? Vocês vão completar essa palavrinha aqui nos quadradinhos aqui, ó. Formar a palavra lixo em todos eles. Agora, vocês vão responder. Quantas letras tem a palavra lixo? Ó, vamos contar? Tem o L, o I, o X e o O. Então, ó, tem uma, duas, três, quatro letrinhas. A palavra lixo tem quatro letrinhas. Vocês vão colocar aqui, ó. Qual é a primeira letra da palavra lixo? Qual que é? Primeiro ano. Vamos separar os pedacinhos da palavra lixo? Então, vocês vão separar as sílabas da mesma forma que nós fizemos na atividade anterior. Ok? Agora, vamos para essa daqui também, ó. Conte a história em quadrinhos. Olha só, vocês vão contar essa história em quadrinhos aí. Pra quem estiver ajudando você a realizar a atividade. Bom, eu contaria dessa forma. Era uma vez a Magali, ela estava caminhando pela rua e de repente ela viu uma garrafa de vidro jogada no chão. E como Magali é uma defensora da natureza, né, ela não gosta que polua o meio ambiente. Assim como vocês, né, crianças. Eu tenho certeza aí que nenhum de vocês aí também gosta de lixo na natureza. Então, Magali pegou a garrafa e jogou no lixo. Ok? Que tal a história da Pro? Agora eu quero vocês contando aí pra pessoa que estiver ajudando vocês a realizar a atividade também, tá? Ó, complete a frase. A Magali jogou a garrafa na lata de... Na lata de lixo. Onde você joga seu lixo? Vamos marcar com X? Você joga seu lixo na rua? Não, pode jogar o lixo na rua. Na lata. Na lata de lixo? Isso, ó, tem que jogar o lixo na lata de lixo. Ou no rio? Não, pode jogar o lixo no rio também, viu, turminha? E pra concluir, pra encerrar, vocês vão, ó, pintar o alfabeto na ordem correta. De verde, tá bom? Depois vocês vão cobrir o pontilhadinho. Então, aqui, ó, nós temos várias letrinhas, só porque elas não estão em ordem correta. Vocês vão pintar de acordo com a ordem correta, tá? Então, a nossa primeira letrinha do alfabeto é a letra A. Depois o B. Aí vocês vão pular as que não faz parte, ó, da ordem correta e vai pintando até chegar lá na última letrinha, que é o Z. Tá bom? Bom, turminha, então, essas são as atividades pra aula de português, tá bom? Espero que vocês aprendam bastante com essas atividades. Não se esqueçam de treinar a leitura, tá bom? Todos os dias é muito importante você pegar o caderninho, dar uma folheada e ir treinando as palavras, a leitura das palavras, tá bom? Então, ó, um beijinho pra vocês e até a nossa próxima aula.